Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e aqui hoje é dia 15 de outubro de 2020 e eu venho aqui te trazer a melhor oferta de passagem aérea promocional pra você da Azul que tá com uma oferta incrível com passagens aéreas a partir de R$241,00 e de volta ou seja, tá com preço muito bom, muito competitivo e eu vou te ensinar aqui como você faz pra participar dessa incrível promoção da Azul Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui trazendo somente as melhores promoções de passagens aéreas totalmente pra você, tá? Pessoal, hoje a promoção tá valendo muito a pena a Azul que geralmente não faz esse tipo de promoção, tá? E pra participar disso aí é muito fácil a primeira coisa que você deve fazer é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br que aqui pessoal, que todos os dias eu coloco essas promoções relâmpagos de passagens pra vocês, tá? Eu já deixei separadinho aqui pra você, tá? É muito fácil, você pode pesquisar aí pela data que você vai encontrar essa promoção e a gente tem essas passagens ida e volta a partir de R$241,00, tá? Pessoal, eu sempre deixo o link da promoção aqui pra você entrar na descrição do vídeo do YouTube, tá? Então, você pode clicar nesse link que você vai ser redirecionada pra página onde você vê vários exemplos e também o link da promoção Olha, eu deixei o link aqui, ó No clique aqui, só você clicar que você vai encontrar todas essas promoções aqui Eu deixei o link no caso da Viajanet pra ser mais fácil de você encontrar a promoção, tá? Você pode colocar aqui, ó, saindo de e colocar a sua cidade A gente tem Belo Horizonte, São Paulo Você vai colocar a sua cidade aqui Mas eu não recomendo que você compre no Viajanet e sim no site da Companhia Aérea diretamente, tá? Então, aqui no site da Viajanet você vai escolher, de fato, a passagem que for mais barata e você pega todos os dados, né? Que é os dados de horário, os dias e joga no site da Azul pra fazer a compra, tá bom? É, pessoal, são vários trechos aí, né? São vários destinos Lembrando que é ida e volta, tá? E o mais incrível que você pode fazer é o parcelamento de até 12 vezes iguais no cartão de crédito, sem problema algum pra te ajudar aí nas suas finanças Então, ajuda muito essa flexibilização, no caso da Azul, né? Pra você pagar com muito mais facilidade Os preços estão bons, tá, pessoal? Não são excelentes como os da Gol Infelizmente, a Azul, em termos de promoções relâmpagas está deixando um pouquinho a desejar São poucas as promoções que estão rolando da Azul Essa é uma delas, tá? Tá rolando uma promoção É uma promoção boa Não estou falando que é uma promoção ruim Mas são poucas as promoções que estão valendo a pena da Azul, tá? Então a Gol tá fazendo um excelente trabalho Eu sempre coloco Se você analisar aí no canal tem várias promoções rolando ao mesmo tempo da Gol Então eu recomendo que você, antes de comprar na Azul Verifica na Gol Se não acha mais em conta a passagem aérea que você está pesquisando, tá bom? Mas a Azul, de todas elas, é a que tem mais qualidade pra você voar Então você está bem É bem feito aí em todas as companhias aéreas Fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Pessoal, mais alguma informação importante é que realmente é muito importante que você faça a compra da passagem aérea no site direto da companhia aérea Então não faça compras em outros sites de intermediadores de serviço Entre no site da companhia aérea na Gol, na Azul e na Latam Verifique Faça todas as pesquisas nesses sites, tá? E faça a compra por lá mesmo Diretamente no site da companhia aérea Porque assim você evita uma série de problemas Tem muitos leitores aqui do Desconto Passagens Aéreas que estão com problema com remarcação de voos Cancelamento de voos E está sendo uma burocracia Uma dureza pra resolver o problema, tá? Então compre diretamente na companhia aérea Essa é a maior dica que você vai escutar hoje, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa promoção da Azul A Azul que está com preço legal Vale a pena sim você verificar Pesquisar aí pra ver se você acha a sua passagem aérea com preço bom Não deixe de comentar aí embaixo o que você achou dessa promoção se você encontrou ou não a promoção aí dos seus sonhos aí de viajar muito mais barato Meu nome é Thiago Não deixe de se inscrever no canal do Desconto Passagens Aéreas pra não perder promoções como essa Muito obrigado por tudo Um forte abraço E até amanhã, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau